...superior esquerdo do mapa, meus amigos, representando a raça terrana e representando o clã TLPE, o TLP, nós temos o possível aqui jogador brasileiro, nós temos o jogador Frosty Husky. E, na cena aqui embaixo à esquerda, no mapa Expedição Perdida, nós temos o jogador Zurg, Xan. Xan, aqui, peraí. Acho que meu jogo bugou o som de novo, Seferoff. Que coisa. Jesus. Jesus. Jesus, isso não tá certo, cara. Rock, Rock, tem um zangão indo em direção ao Frosty Husky. Tem um zangão. Um pouco cedo, né, de passagem. Ele tá indo pra onde, filho? Um pouco cedo, esse zangão, será que a gente vai ver a incubadora de proximidade? Eu quero acreditar, I believe. Vamos ver o que esse zangãozinho aqui do jogador Xan vai fazer, o que ele tá pensando em fazer, na realidade, o zangão do Xan. Ele não foi pra incubadora de proximidade, ou será que vai ser incubadora dentro da base do adversário? Seria demais, né, cara? Eu acredito. Eu acredito, vamos ver, só que pelo menos por enquanto não. O xan continua por ali, ele tem minérios, olha só, ele vai ter minérios pra uma expansão daqui a pouco, mas ele não vai fazer, Seferoff. Foi só mesmo, só pra deixar a gente na vontade. Esses meninos muito comportados. Eles estão muito comportados. O xan já foi, mas sem vergonha, né, cara? No jogo anterior, inclusive, ele foi bem mais sem vergonha. Agora, inclusive, ele foi pra expansão dele, ele tá tirando essa expansão. Já tem bastante... Vai continuar tronando, né? Continua fazendo esse drone. Eu ia comentar que ele não tinha ainda o fosso de desova, coisa que ele tá tirando nesse exato momento. Enquanto isso, o jogador terreno vai extraindo o gás e vai tirando exterminadores. É, ele tá indo fazer um jogo padrão que ele tentou fazer no jogo passado e foi surpreendido pelas baratas chutando a porta dele. Então, vamos ver como é que ele vai conseguir executar a sequência da sua estratégia, porque o xan não tá nem aí. Pois é, cara, o xan não tá muito aí, não. Agora o xan tá pedindo desculpa, esqueceu do GLHF. Vamos ver se o Frost manda um no problem, sem problemas, Frost e Husky, galera. Vamos ver se o brasileiro já imaginou te arrancar um jogo do xan, cara? É complicado, a gente sabe. É liga prata contra um liga... Tá sem liga, mas já foi GM, já foi... Chegou nas fases finais da última Copa América. E olha só o Frost e Husky, cara. Vai tirando aquela fábrica, vai tirando mais alguns soldadinhos e vai fazendo uma evolução. Opa, segundo gás, Sefrof. É, segundo gás, por parte do Frost e Husky, ele pode estar escondendo justamente essa fábrica aqui no cantinho pra ele mudar com o instaleiro sideral. Ele pode estar querendo aquela tática com o Voodoo. E tem o exterminador na base do xan. Pois é, tem o exterminador aqui na base do xan. Vai sendo perseguido por aqueles links. Links não tem a velocidade. Os links que também sequer estão sendo pesquisados naquela velocidade, Sefrof. É, a gente está vendo chance bem gananciosa. A gente pode estar vendo ele pegar justamente os dois gases daqui, uns 30 segundos. Ele pegar os dois gases da Natural pra conseguir subir justamente a tecnologia com os gases. E eu acho que ele vai pra aquela agressão de baratas de duas bases. Pode ser, Sefrof. Pode ser. Afinal de contas, ele ainda não começou o gás, né? Não começou aqueles dois extrator. Ele vai destruindo, vai dando umas mordidas naquela pedra. Vai correndo atrás. O que essa rainha vai ver? Vai espalhar uma gosma. Não, só foi dar uma olhadinha rápida ali no canto. Não viu absolutamente nada. Vai dronando bastante forte o jogador xan. Tem uma quantidade de trabalhadores já bastante tranquila em relação ao seu adversário. E aí, Sefrof? É, agora ele vai abrir os dois gases. É, realmente, eu tô... Esse cheiro aí que eu tô sentindo é de baratas. Não consigo ver um... Ele foi bastante ganancioso, ele tirou bastante rainha. Ele tem as quatro rainhas ali. E, cara, é um jogo bastante diferente. Três gases. É barata com tatu-bomba. Olha só, cara. Vai tirando por aqui, então, essa barata. Ainda não tem ninguém de tatu-bomba, né, cara? Mas já vai tirando a toca de baratas por aqui. Já começa a tirar o primeiro gás. Ele ainda não tá pesquisando, não tá fazendo, né? Não tá transformando a incubadora em anto. Terceira base também nada pro jogador xan. Segunda base pro jogador terreno também é mito. Enquanto isso, o jogador terreno vai tirando o segundo quartel. Ele vai tirando também. Ou vai ficando pronto nesse exato momento o polo de engenharia. E o jogador terreno não gosta de duas bases. Olha que interessante. Vai dropar, hein, Sefrof? É, vai fazer um drop ali com os soldadinhos. Não sei se... É, só com os soldadinhos mesmo. Não vai levar as minas viúvas. E vamos lá. Vamos ver como é que ele vai. Não sei. Ele tá indeciso, Sefrof. Tá indeciso. Ficou pronta uma mina viúva agora. Ele esqueceu aquela bunave cheia por ali. Ele não tá fazendo absolutamente nada. Ele tá tirando o segundo polo de engenharia, Sefrof. A questão é, ele vai ter economia pra tanta coisa que ele tá fazendo. Ele tem dois quartéis. Vai ter dois polos de engenharia também. E, Roque, é muita barata. É muita barata. Parou aí? Alguém pagou. Alguém travou. Hum. Hiperino. A gente tá... Tá vendo aí o Semajeico. O castor em espanhol que tá travando. É, acho que bota nas nossas faces enquanto ele cai. Pois é, ele vai cair isso. Já parece que é invariável ele cair, mas será que a gente vai ter que recomeçar o jogo? É, por enquanto... Eu acho que eles tocam lá sem ele, por enquanto. Até ele não voltar. Tá bom, vou pedir aqui se a galera quer... Não, não, não é... Não, não, remake não, né? Mas é trazer do... Do replay, né? Recover. Não acho que não. Bom, a gente também vai esperar, né, cara? Vamos ver se ele é seu, se ele... Ah, tocou. Segue o Bayern. Bom, vamos lá, galera. Vamos lá, a gente continua. Se o castor ou outro castor em espanhol, o Horus pedir, a gente mantém, cara. Dependendo dos jogadores. Recover. Bom, eu não sei o que tá rolando, mas tá rolando um drop por aqui. Ele tentou fazer esse drop de mina viúva. Sefiroff vai conseguir, vai conseguir encaixar, vai tentar, vai conseguir um disparo. Disparou em cima. E caramba, disparou em cima dos erguenílios que estavam sendo morfados. Não conseguiu em bom engage aqui o jogador brasileiro. O jogador Frosty Husk conseguiu sair com aquela ambunave. Enquanto isso, Sefiroff, uma quantidade absurda de baratas vai vindo pra base. Vai rumando pra cima da base do jogador brasileiro. Complicado segurar tudo isso. Tem duas minas viúvas que podem dar um suporte interessante. Tem essa ambunave também que pode ser um suporte interessante. Mas o jogador Terrano vai passar por maus bocados. Vai disparar a primeira ambunave. Uma disparou. A segunda não disparou. Levou só uma barata. E a quantidade de tatu-bomba que tá sendo morfada, Sefiroff. 16 tatu-bombas sendo feitos. Eu sou a Mandinai. Vai pra cima agora, Oxan. Vai pra cima. Vai rolar um disparo de mina viúva. Não rolou disparo de mina viúva. Agora sim disparou em cima daquelas baratas. Mas é só uma mina viúva. Vem pra cima. É muito tatu-bomba, Sefiroff. Os tatu-bombas vão dando a volta. Vão conseguindo. Belo encaixe. Conseguiu fazer um belo flanco com o tatu-bomba. Por ali vai explodir a linha de minério, Sefiroff. Linha de minério, Sefiroff. Por ali vai ser GG. Agora sim. GG, bro. É GG, Sefiroff. Ainda não. Time for the game. O jogador Frosty Husk continua. Agradece. Agora sim. É GG. É a vitória do jogador Xan. Que passa sem maiores problemas, Sefiroff. Pelo seu adversário. É a vitória. 2x0. Bem sólido. É a vitória do jogador Xan. 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 Tchau.